Fala galera, a gente aqui de novo, batendo esse papo especial com todos vocês e falando todas as situações do dia a dia, assuntos polêmicos e aqui nós vamos realmente falar a veracidade dos fatos vamos poder bater aquele papo coloquial, papo de boteco expor realmente os problemas que tem no esporte que muita gente não tem coragem de falar os problemas corriqueiros da política a gente já sabe de qual é salteado e por falar em política, o Brasil agora está esperançoso o Brasil agora está esperançoso porque o homem íntegro, o homem correto o homem que faz a caneta prevalecer, o homem que bota atrás das prisões aquele que vai pegar os vagabundos, safados, ladrões, saqueadores e usurpadores do dinheiro público atrás das grades e esse é o Sérgio Moro, é o juiz federal que agora vai ser o ministro da justiça e o novo presidente, o Jair Bolsonaro que é um cara que conquistou todo o povo brasileiro pela sua humildade pela sua competência, por falar a linguagem do povo por gostar de gente, de pessoas igual a gente aqui que sai da comunidade que sai da periferia, que quer estender a mão ao próximo e agora formando um novo governo formando esse novo governo onde tem muita gente que está aí assim ó, piscando piscando com medo porque fez coisa errada meu irmão vai pro Chilindró essa é a mudança do nosso país e eu convivi no esporte durante 30 anos imagina aquele menino pobre do bairro de Sulacap, do Rio de Janeiro filho de um gari com muito orgulho seu Adilson e de uma saudosa mãe minha saudosa mãe, dona Soeli do lar e aí você juntar o seu dinheirinho pra poder comprar o pão comprar manteiga comprar o seu café não tinha dinheiro pra pagar a escolinha pra treinar mas o talento foi diferenciado isso abonou né deixou a gente isento de poder pagar a mensalidade da escolinha mas tudo ali dentro de uma disciplina dentro de uma educação dentro de um respeito se chegasse em casa com uma caneta diferente com um tênis diferente com uma roupa diferente o pai e a mãe já falam assim onde você pegou isso? quem te deu? pode devolvendo nós não temos dinheiro pra comprar então a base familiar a honestidade cara ela fica aqui ó ela fica cravada na nossa cabeça tá dentro do nosso coração e aí muitos desvirtuam a situação e é injusto cara é injusto porque muita gente luta pra ter o salário mínimo muita gente luta pra vencer na vida e aí vem esses vagabundos esses safados que sempre estão no poder porra eles sempre estão lá em cima e agora a mudança chegou a mudança chegou é com o Sérgio Moro com o Bolsonaro com o Magno Malta com toda essa galera aí eu lembro muito bem que eu passei por por algum eu sempre gosto de fazer essa analogia né porque esporte política cultura entretenimento tá sempre interligado e eu já vivenciei em alguns clubes que a gente sabia que tinha corrupção ali dentro e aí daqui a pouco o presidente chegava né e a gente sabia que ele tinha um apadrinhamento de jogar determinado jogador e a gente sabia que aquela porra daquele jogador não tinha a mínima condição de atuar de jogar e daqui a pouco o cara tava lá jogando seja no meio de campo ou na defesa né ou nas laterais ou atacantes aí dava o desespero que você joga como meio de campo e tem um cara na frente que não tem a mínima condição e o melhor jogador tá no banco ou às vezes nem relacionado mas aí a corrupção a malandragem a armação vinha de cima e aí o treinador tinha que obedecer aí a gente ficava pé da vida a gente ficava bravo que sabia que não era a ordem do treinador em querer escalar aquele cara que não tinha a mínima condição de estar nem no grupo mas aí o jeitinho brasileiro a grana os interesses pessoais não o interesse da instituição não o interesse dos clubes porque pra você fazer um grande gol uma grande jogada pra ser campeão tem que ter talento e nada acontece por acaso e isso você tem no grupo que às vezes você não vai estar num dia bom às vezes o cara que vai entrar no seu lugar ele vai estar em melhores condições e aí não mas sempre tinha aquela mão que mudava a situação e daqui a pouco o fulano de tal foi vendido aí você ficava assim pô mas foi vendido como? qual o cara que fez a mágica? quem é o empresário desse cara que fez essa mágica? é assim? isso está perdurando ainda em vários clubes em vários clubes acontece isso então nós temos que denunciar nós temos que falar entendeu? vários não tem nada contra empresários não até mesmo que eles têm a profissão digna deles e tudo né? e eles têm que ganhar a grana deles mas ganha a grana licitamente ganha a grana honestamente e quando revelarem e quando tiverem algum atleta poxa veja o mínimo de de condição técnica de talento pra poder envergar a camisa de determinado clube com honraria com respeito aí sempre faço essa analogia esse comparativo né? ali da política com o esporte do Sérgio Moro porque agora ele chega com a caneta pesada né? ele chega agora pra poder mudar a história do nosso país o trabalhador ele saber que ele vai trabalhar receber o seu salário e não vai ter mais sacanagem não vai ter mais covardia o pai de família né? o jovem poder deslumbrar com um futuro promissor porque né? a gente vê a situação tão com um ciclo tão vicioso que a gente imaginava será que isso vai mudar? e eu tenho certeza que isso começa a mudar agora com o Sérgio Moro né? e eu sempre comparo com o time de futebol porque a gente torcia pra que o presidente pudesse mudar e aí mudava aí chegava um presidente correto íntegro que amava o clube que tinha o prazer de olhar pra torcida e falar assim poxa essa torcida vai ter alegria porque eu vou contratar os jogadores certos então né? o esporte brasileiro ele tem que mudar cada vez mais e os dirigentes que tem que estarem ali lógico qualificados capacitados fazendo uma gestão esportiva mas não aquela marionete do presidente que sabe ó vai ver vlandital vai ver ciclano vai ver beltrano ó não faz isso aqui não vai falar isso pros jogadores chega acabou o regime de ditadura acabou essa porra de querer mandar nos outros de querer mudar a história de querer empurrar determinadas situações por goela abaixo a gente não aceita mais isso não nós não queremos mais isso não então Sérgio Moro mete a caneta mesmo mete a caneta mete no xilindró entendeu? diminui aí ó Bolsonaro nosso presidente diminui aí os ministérios chega dessas regalias chega dessas palhaçadas chega dessas sacanagens e vamos cada vez mais apertar o cerco né e eu posso falar como jornalista que jornalista eu sou e tem um jornalismo investigativo pra poder ver como é que estão andando os clubes aí pra imprensa ficar de olho né imprensa ficar de olho e ela começar a pensar em poder dar as notícias certas não as notícias direcionadas aí eu não vou poder falar isso do grande clube porque não vai dar mais entrevista pra gente porra nenhuma tem que falar a verdade entendeu? o papel do jornalista é trabalhar dentro da ética mas na veracidade dos fatos e passar informação pros amantes do esporte os amantes do futebol né a galera que fica ligada nas notícias certas porque muita coisa tem que mudar ainda e muita água vai passar por debaixo da ponte mas aí amigo o cerco começa a apertar a malandragem começa a acabar já vai terminar isso tudo e eu tenho certeza que tanto esporte brasileiro eu falo até do esporte você vê o futebol feminino ele é largado das traças a mulher que tem que ser amada respeitada acariciada tem que ter o seu lugar ao sol de respeito por que não valoriza o futebol feminino? porque não tem interesse desse dirigente vagabundo safado oportunistas porque a mulher ela não é vendida por milhões e milhões de euros agora o cara já com 15, 16 anos de idade ele já é vendido por milhões para a Europa então isso tem que mudar então nós vamos apertar o cerco aí para valorizar o futebol feminino para ver a corrupção no futebol aí masculino e juntamente ali o presidente que vai estar no clube o técnico igualzinho o Moro faz igual o Moro vai pra cima e arrebenta que vai estar no clube